Olá, meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente 16 de agosto de 2023, estamos reunidos para estudarmos a obra Voltei, do irmão Jacó. Nós estamos já no capítulo 1, intitulado De Volta. Hoje nós vamos adentrar no item Dificuldades no Intercâmbio. Vamos então iniciar fazendo a nossa prece de gratidão? Divino amigo Jesus, amigos espirituais que conduzem esse trabalho. Nós agradecemos infinitamente por essa oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a obra Espírita, em particular a obra Voltei, aonde o nosso irmão Jacó, Frederico Filho, irá contar um pouco da sua história, compartilhando com cada um de nós as suas lições. Que os bons Espíritos que nos assistem possam mais uma vez nos inspirar e nos conduzir, porque esse trabalho é teu, Senhor. A responsabilidade é nossa, mas o trabalho é teu. Te pedimos a permissão, o amparo e te agradecemos por termos essa responsabilidade. Que assim seja. Meus irmãos que vão acompanhar pelo áudio, vocês vão perceber o som diferente porque eu estou gravando de casa e estou transmitindo para os nossos irmãos que estão numa morada cristã. A titia está com uma virose muito forte e acometida de uma dor lombar. Então, por proteção aos colegas, eu optei em ficar isolada. Então, vamos lá. Livro em mãos, que Jesus nos acompanha. Dificuldades no intercâmbio. Esse item aqui, esse capítulo do nosso querido Frederico Figner, ele vai falar, é impressionante, ele vai contar em poucas palavras o intercâmbio. Como que acontece o intercâmbio? Ele vai falar do silêncio mental, ele vai falar da relação do grupo, ele vai falar da dificuldade. E é interessante quando ele diz assim, quando eu estava aí, eu achei que era muito fácil a gente, né? Não, quando eu estiver do outro lado, eu vou mandar mensagens para vocês. Então, ele estava se sentindo em casa, né? Achando que seria fácil o intercâmbio. E ele mesmo diz assim, puxa vida, as pessoas que desencarnavam prometiam mandar mensagem e eu nunca que recebia mensagem. Então, ele ficava assim meio entristecido. Agora, na condição de espírito, ele consegue entender o quão difícil é. Então, às vezes, a gente tem que estar um pouco desconfiado dessas facilidades de alguns centros espíritas receberem comunicação de A, B, C ou D, de um trabalhador que acabou de desencarnar e já tem uma mensagem. Não é assim, gente. Não é assim. Nós temos que entender que o trabalho do professor Allan Kardec, ele tinha um fim muito grande. O propósito era a codificação. Então, foi... nós tivemos um número grande de médiuns que encarnaram naquela época capacitados para isso. Aí, você está dizendo, tia, você quer dizer que hoje não tem médiuns capacitados? Tem, mas são raros. Por quê? Porque a massa humana, ela está desenvolvendo, ela está adquirindo, nós estamos tateando, nós somos ainda, quando fala de mediunidade, nós estamos ali na alfabetização. Então, nós somos alfabetizando. Estamos na alfabetização quando se fala de mediunidade. Não podemos pensar de uma outra forma. Vamos para o texto? Diz o Sr. Frederico, mas o serviço não é tão fácil quanto parece ser a primeira vista. Então, ele diz assim, que aquela fala, minha continuista não está aqui, né? Aí, o entusiasmo vibrante com que me entregava aos serviços da doutrinação e a certeza com que esperava o contentamento de fazer-me sentir aos irmãos de ideal após a desencarnação. Então, ele tinha certeza que ele iria desencarnar e que quando chegasse no mundo espiritual, seria a coisa mais fácil do mundo, ele mandar uma mensagem para cá. Não é verdade? Só que não foi bem isso que aconteceu, né? Olha lá. Mas o serviço não é tão fácil quanto parece à primeira vista. Podemos certamente visitar amigos e influenciá-los. Então, ele diz assim, em espírito a gente pode visitar? Pode, se tiver permissão, né? A gente pode influenciar? Pode. Porque o que diz o livro dos espíritos? Até que ponto os espíritos influenciam em nossa vida? Muito mais do que nós imaginamos, muitas vezes são eles que nos dirigem. Então, eles podem visitar? Pode. Pode influenciar? Pode. Todavia, para isso, copiamos o esforço dos profissionais profissionais da telepatia. Então, para isso, olha só, mas o serviço não é tão fácil quanto parece à primeira vista. Podemos certamente visitar amigos e influenciar. Todavia, para isso, copiamos o esforço dos profissionais da telepatia. Quando a gente estuda aqui a telepatia, esse termo ele foi criado em 1882, ok? Na parapsicologia, como a habilidade de adquirir informações acerca dos pensamentos, sentimentos ou atividade de outro ser, tá? Agora, sem o uso da linguagem verbal, corporal, corporal ou de sinais, né? Então, o termo que eles usaram da telepatia, que seria eu captar o pensamento do outro ou eu transmitir o meu pensamento via pensamento, ok? Aí ele diz, dos profissionais da telepatia, emitimos o pensamento gastando a potência mental em dose alta. pergunta, gastando a potência mental. Será, tia, que a gente só gasta essa potência mental quando nós estamos desencarnados? Ou será, tia, que quando nós estamos encarnados, nós também gastamos essa potência mental? Agora, pensa, nós gastamos a potência mental, seja encarnado ou seja desencarnado. Quando eu penso, eu manipulo. Quando eu penso, eu uso a minha potência da mente. Olha só, potência mental em dose alta. A gente tem que diferenciar o que é mente e o que é pensamento. Pensamento é uma construção da mente. Pensamento é uma construção. A mente é uma conquista minha ao longo dos milênios. Ficou claro isso, gente? A gente tem que diferenciar o que é pensamento e o que é mente. Tá? Então, pensamento é uma construção. A mente é uma conquista. Então, vamos dar um exemplo. A mente de um homem, vamos colocar lá da época da caverna, porque ele já tinha uma mente. É igual a mente de um homem de hoje, do século XXI? É ou não é? Não é. Não é, óbvio que não é. Porque essa mente, ela tá no processo de construção. Então, a mente, ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, ela vai se tornando cada vez mais intelectual. Ela vai desenvolvendo a sua espiritualidade. Então, essa é a mente. Então, a mente de um homem de Neandertal, o pensamento dele é muito restrito. Já a mente de um homem do nosso século, o pensamento é muito maior. Então, tá. Partindo desse princípio que quando eu penso e o pensamento é a elaboração da mente, você acha que quando você tá com um celular ali, duas, três horas, pá, 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 pá. Você tem noção da quantidade de pensamentos que a tua mente processa naquele período que você diz ser de repouso? Você entende por que hoje essa grande tecnologia tem levado um número muito grande de pessoas à depressão, ao cansaço físico-mental? A gente vê hoje crianças num grau de estresse como nunca. Então, é pra gente pensar. Porque a mudança de imagens, de notícias na tua frente são muito rápidas. E ele fala aqui, gastando a potência mental em dose alta. Então, quando ele quer transmitir um pensamento, ele na condição de espírito, ele pensa. A mente, a mente, a mente elabora. E ele fala que é uma dose alta. E se a pessoa avisada, o médium, se a pessoa direcionada, avisada, se mostra sensível, ou seja, percebe esse pensamento, a maneira do rádio que se liga à emissora, então é possível transmitir-lhe ideias com relativa facilidade. Aí você diz assim, nossa, Tia, mas parece ser tão difícil essas comunicações. Por que então que os espíritos dirigem tanto a nossa vida? Porque ele tá falando aqui, ele vai falar mais na frente. Nós temos que entender uma palavrinha chamada sintonia. Afinidade. Então, quando eu falo em afinidade e sintonia, a sintonia é uma consequência das afinidades. As afinidades é uma consequência da sintonia. Eu sintonizo com quem eu gosto. Eu estou de comum acordo com quem eu gosto. Eu busco as pessoas encarnadas e desencarnadas que são meus parceiros. E quando a gente fala de mundo espiritual, não é diferente, gente. Então, fala quem tu és e a gente sabe quem são tuas companhias no mundo espiritual. É isso. Mas olha só. Então é possível transmitir-lhe ideias com relativa facilidade. Relativa facilidade. Por vezes, a deficiência do receptor... Quem é o receptor? O médio. O receptor é o médio. Presta atenção. Por vezes, a deficiência do receptor aliada às múltiplas ondas que o cercam... Opa, uma nova informação. O que serão essas múltiplas ondas que o cercam? Que o cercam. Constantemente. Meus amigos, a gente tem que estudar o capítulo do livro Agênesis, titulado Os Fluidos. Aí a gente vai entender que toda vez que eu penso, toda vez que você pensa, toda vez que nós pensamos, nós manipulamos esse fluido. Nós criamos. E esse pensamento, ele manipula esse fluido universal e isso fica. Isso é plasmado. O meu pensamento, ele cria ondas. Olha que informação que nos traz uma responsabilidade muito grande com o que eu estou pensando. Agora imagina, o Espírito te manda uma informação que vai através de ondas, que é como ele disse aqui, uma potência mental em dose alta. Aí ele diz assim, o receptor aliado às múltiplas ondas que eu cerco, o médio, impede a consumação de nossos propósitos. Essas ondas que o cercam, é as ondas que o médio está de comum acordo. Quando a gente faz um estudo desse aqui, nós começamos a entender por que que os Espíritos falam tanto em moralização. Se o médio, se o ser humano, o médio ostensivo ou não, ele não se esforça para se tornar um ser humano melhor, para se moralizar, as ondas que eu cerco, são de vibrações muito densas. Por mais que o teu anjo da guarda, os Espíritos amigos, tentam enviar um pensamento, é aquilo que ele diz aqui, ó. Essas ondas múltiplas que eu cerco, impede a consumação de nossos propósitos. É por isso que o anjo da guarda se afasta. Porque ele vai ficar fazendo o que do teu lado? Se ele não consegue interagir contigo em nenhum momento, Você só está interagindo, você está envolvido com essas ondas mentais péssimas, vis, banais. E aí não ficam. Não tem por que ficar. Está dando para entender, gente? Está claro? Estamos percebendo a responsabilidade dos nossos pensamentos? Então ficou claro, gente. Está dando para entender essa responsabilidade do nosso pensamento. Então não basta eu ser médium e não basta ter um Espírito para se comunicar. É necessário que o médium consiga captar o pensamento dos Espíritos. E um dos pontos primordiais é a sintonia. Porque o médium, ele tem os seus sócios mentais. O médium, ele tem os seus afins. E nisso cria ondas em torno dele. Cria pensamentos em torno dele. Ele cria e ainda se une com outros tantos. E ele não consegue. É como se ele tivesse blindado para outros tipos de pensamento que não sejam do seu mundinho. Entende? Daquela situação. Então olha só. Por vezes a deficiência do receptor, aliada às múltiplas ondas que o cercam, que a gente já sabe que isso são pensamentos, impede a consumação de nossos propósitos. Se o instrumento, que é o médium, de intercâmbio, permanece absorto, ou seja, distraído nas preocupações da luta comum. Então, ou seja, o cidadão, ele vai para a reunião mediúnica e ele leva todos os problemas da vida dele e do cotidiano. Ele está ali na setada mesa, mas a cabeça dele está... vai dificultar o intercâmbio. E ao mesmo tempo, ao decorrer do dia, você às vezes está tão mergulhado nos seus problemas, tão mergulhado, que você também não consegue receber uma inspiração do mais alto. Uma inspiração do mais alto. Então imagina assim uma cabeça fazendo muito barulho. É impossível ouvir alguma coisa. Da luta comum, é difícil estabelecer a preponderância de nossos desejos. É difícil estabelecer, entre o espírito e o médium, a preponderância, aquilo que vai preponderar de nossos desejos. Então, não tem como. Por que o médium está mergulhado nos seus problemas? Então, olha a informação. Primeiro, os meus pensamentos, as minhas atitudes, o que está em torno de mim. Segundo ponto, quando eu me mergulho demais nos meus problemas, eu também dificulto esse intercâmbio. É por isso que o nosso Senhor Jesus diz assim, Não te acomode, não te preocupe com o que vai comer, com o que vai vestir. Nem Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu tão plenamente quanto os lírios do campo. Deus alimenta os pássaros do céu. Ele está dizendo nessa parábola, nesse poema espetacular, Viva um dia de cada vez. Não se preocupe com o que vestir, com o que comer. Porque, na verdade, ele estava dizendo, não se preocupe tanto com as coisas materiais. Te espiritualiza, os demais é uma consequência. Te torna um ser humano bom, faça o bem, siga a Deus, os demais serão dados por acréscimo. Agora, sempre que a gente se predispõe a servir ao trabalho de Jesus Cristo, que a gente se predispõe a se tornar um ser humano melhor, ele dá o necessário, ele não dá o excesso. Porque ele não está aqui para atender os nossos caprichos. E nós não estamos aqui para estar barganhando com Deus. Olha, Senhor, eu estou aqui trabalhando, viu? Vê aí se você lhe dá uma coisinha melhor. Então, quando a gente busca primeiro as coisas dos céus, os demais serão dados por acréscimo, segundo as nossas necessidades. É a fala do livro Obras Póstumas, que me emociona, quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, se ele se preocupava com a condição material. E o Espírito de Verdade diz, se não nos preocupassem, não te amaríamos. Mas é dado na medida, não para o excesso. Então, é difícil estabelecer a preponderância de nossos desejos. Por quê? Todas as nossas preocupações, eu acho que 99% se refere à matéria. Quando eu falo de saúde, eu também estou falando de matéria. E a gente ainda não consegue entender que a matéria, ela é uma consequência do Espírito. Espírito sã, mente sã e corpo sã. Aí me diz, mas tia, como é que é corpo sã e não adoecer nunca? Não. Como disse meu tio Zé Dosa, eu disse, é, minha filha, às vezes o que eu tenho que pegar uma gripe, que é para a gente saber que está vivo. Que é para a gente, a gente precisa viver essas experiências, muitas vezes. Mas não é desse jeito sã que a gente está falando, né? Às vezes a gente passa, uma vida inteira, criando as enfermidades muito dolorosas no nosso corpo. Hoje nós estamos, assim, uma ápice de criar enfermidades psíquicas. Imagina, né? A mente humana, olha que informação, atrai a mente humana. Então, mente é pensamento? Mente é pensamento? Não. A mente, que é essa construção, que é esse ser que deseja. O pensamento, ele não deseja. A mente deseja, a mente quer, a mente idealiza. A mente humana atrai ondas de força que variam de acordo com as emissões que ele caracteriza as atividades. A mente, ela pensa, ela emite ondas e ela atrai ondas. Ondas de força, logo, ondas mentais. Ondas de forças que variam essas ondas de acordo com as emissões que ele caracteriza as atividades. Então, as minhas atividades, as atividades que eu realizo comumente, comumente, emitem ondas e atraem ondas, que vão estar de comum acordo com as minhas atividades mentais. Ficou claro isso? Com as minhas atividades mentais. Então, poxa, eu queria tanto a presença de um espírito nobre ao meu lado, eu queria tanto a presença de um espírito superior. Pra quê? Você vai ouvir alguma coisa do que ele vai falar? Você vai conseguir captar? Não vai. E não vai por quê? Porque não há sintonia entre vocês. Gente, a gente tem que parar com essa ideia. Ai, vou fazer uma prece pra entrar em sintonia. Tu passou o dia todinho aprontando. O dia todinho no forró ao bodão. O dia todinho fazendo tudo errado. Você acha que uma prece vai mudar todas essas ondas que te circulam? Ajuda. Mas vai ficar melhor ainda se você se tornar um humano melhor. Então, nós não podemos ser hipócritas. E nem ensinar hipocrisia a ninguém. Fazer uma prece aqui pra melhorar. Não é assim. Não é assim. Eu faço a prece como um auxílio, uma assistência. Mas eu preciso fazer a minha parte como ser humano. Foi pra isso que Jesus veio até aqui entre nós pra nos ensinar. Esse era o propósito dele. Isso aqui não é brinquedo. Nós estamos tendo lições aqui grandiosas. A metade da humanidade terrena não sabe isso aqui que a gente tá estudando. Mas não sabe porque não quer. E a gente tá tendo aqui essa lição, uma responsabilidade, meu Deus. Quer dizer que agora eu me torno responsável pelo que eu penso? Porque tudo começa no pensamento. Porque uma vez que eu, a minha mente, cria, pensa, emite ondas, eu atraio ondas que estão de comum acordo. Tu imagina quando eu começar só a pensar o bem, fazer o bem, me esforçar. Por isso que os espíritos dizem, o que vos falta é uma vontade firme. A gente não tem. Porque no fundo, no fundo, sabe o que que acontece? A gente adora as nossas companhias espirituais. A gente adora essa gente do barulho que tá sempre com a gente. E se a gente tirar essa turma do barulho, a gente vai ficar down. Down assim, meio, sabe? Poxa, uma tristeza, um negócio. Claro, não tá mais com a turma do barulho. Então, não é uma questão apenas de estudar e de orar. O estudo é de fundamental importância. A oração é de fundamental importância. Mas a vivência, resultado, porque a oração, ela me dá força. Você imagina o que que é você dizer a Deus, nosso pai? Meu pai, eu tenho um vício tamanho. E aí você confessa o vício a Deus. Ele já sabe, mas confessa por um ato de humildade. Pra você reconhecer que é um vício. E aí você diz assim, me ajuda a superar. Por favor. Você tem noção? Você acha que vai lhe faltar ajuda? Mas vai vir ajuda. Mas você vai ter que fazer a sua parte. Porque os espíritos nos dão a sugestão. Mas quem realiza somos nós. Tanto por bem quanto por mal. A mente humana atrai ondas de força que variam de acordo com as emissões que lhe caracterizam as atividades. No aparelho mediúnico, esse fenômeno é mais vivo. Então, tudo que ele estava falando aqui atrás era em relação ao médium como um todo. Todo aquele que recebe a influência dos espíritos é por isso médium. Raros são aqueles que dela não tem nenhum rudimento. Raríssimas pessoas que não tem pelo menos um rudimentozinho de mediunidade. A partir de agora, ele vai falar do médium ostensivo. A mente humana atrai ondas de força que variam de acordo com as emissões que lhe caracterizam as atividades. Beleza. No aparelho mediúnico, esse fenômeno é mais vivo pela sensibilidade que lhe marca as faculdades registradores. O médium projeta energias em busca do nosso campo de ação. Olha ali, porque todas as comunicações, perispírito a perispírito, mente a mente, tá? Nenhum espírito entra no corpo de ninguém. Isso você pode ter aprendido lá atrás, mas no espiritismo você não vai estudar isso em lugar algum. Não existe espírito dentro do corpo de ninguém. Mente a mente, perispírito a perispírito, tá? O médium projeta energias em busca do nosso campo. Campo de ação e recebe-a de nossa esfera com intensidade indescritiva. Então, aqui já mudou do médium comum. Aqui é o médium ostensivo. Mas ainda assim, olha o que ele vai dizer. Para o médium ostensivo. Qual é a função do médium? O médium projeta energia em busca do nosso campo de ação. E ele acaba recebendo de nossa esfera com intensidade indescritiva. Calculem, pois, os obstáculos naturais que nos cerceiam, que nos limitam, as intenções. Se não há combinação fluídico-magnético entre o espírito comunicante e o recipiente humano, que é o médium, olha lá, combinação fluídico-magnético. Realizar-se-á, e o recipiente humano, realizar-se-á nosso intento apenas em sentido parcial. Então, ele dá uma informação aqui, que ele diz que o médium, o que ele faz? O médium, ele projeta, né? O médium projeta energia em busca do campo dos espíritos, para que age. Isso é no momento que ele se concentra, que ele se coloca ali à disposição do trabalho. Eu sou médium ostensivo. Quem procura, acha. Se eu vou visitar uma senzala, eu chego lá, eu olho toda a parte da história, mas eu não fico cutucando, eu não fico buscando nada. Por que que o médium chega em determinado canto, se ele não tiver também esse álbum sugestionando? Mas, às vezes, ele não está. Ele percebe, é porque ele foi buscar. Ele emitiu essas ondas. Então, eu não fico por aí, eu sou médium ostensiva? Sou. Mas, eu não fico cutucando ao decorrer do dia. Às vezes, quando a gente percebe, eu digo, eu não estava cutucando, mas aí eu oro. Mas, se eu for ficar 24 horas fazendo esse movimento aqui, aí vai ficar difícil. Aí vai ficar difícil. Olha que interessante isso aqui. Ele conseguiu esmiuçar de uma forma tão simples. Se não há combinação fluídica, fluídico-magnética, entre o espírito comunicante e o recipiente humano, que é o médium, realizar-se-á nosso intento apenas em sentido parcial. O que é parcial? O médium não vai conseguir captar totalmente o pensamento do espírito. E ele fala de uma combinação fluídico-magnética. Então, o médium, ele tem essa... Por isso é que Kardec, ele identificou que existiam médiums para particularidade. O fato de você ser um médium psicofônico, isso não te atesta a ser um médium de particularidade. O que é um médium de particularidade, Tia? É aquele médium que consegue dar nomes, datas, endereços, apelidos. Ele consegue esmiuçar bastante. Então, o fato de você ser um médium psicofônico, isso não atesta que você é um médium de particularidades. Ficou claro isso? Ok. Então, por isso que ele diz, nosso intento apenas em sentido parcial. Ele não consegue pegar o todo. Ele não consegue captar totalmente, porque falta essa combinação fluídico-magnética. Tia, o que é essa combinação fluídico-magnética? Isso aqui envolve também o tipo de faculdade mediúnica e, principalmente, a sua condição moral. Então, o médium, ele tem essa característica, a característica dele, vamos supor, é de uma... O médium, ele tem uma capacidade, ele é médium, que ele consegue... Ele é de particularidade, ele tem essa capacidade, ele tem essa predisposição orgânica para isso. Agora, a pergunta é, ele tem um... O que ele vai chamar aqui é essa combinação fluídico-magnética, qual é a sua condição moral? Porque a parte moral também vai influenciar e muito. E muito. Então, é por isso, meus irmãos, que a gente vai ver em todo o livro dos médios a necessidade do médium e aí, agora, como um todo, todos nós, nos moralizamos. O dia que nós entendermos isso, que a gente escuta em todas as lições, todas as lições, a fala é a mesma. Te moraliza, te moraliza, te moraliza, te moraliza. O dia que nós entendermos isso verdadeiramente, a nossa vida vai... Nossa! Vai mudar bastante. Porque os nossos valores vão ser modificados. Quando a gente desencarna, que a gente vai para o mundo espiritual, é que a gente olha assim para trás e vê quanto tempo nós perdemos com coisas que agora, nesse momento, no mundo espiritual, não tem utilidade nenhuma. Não tem nenhuma utilidade. É quase impossível impormos nossa individualidade completa. É quase impossível impor eles como espírito, impor o pensamento deles completo para o médium. É por isso que a gente fala que todo o trabalho mediúnico, ele leva um pouco do médium. Porque os espíritos, ele está falando em mente, os espíritos, eles transmitem o pensamento. E o médium vai revertir o pensamento que o espírito transmitiu para ele em um vocabulário. Mas a primeira coisa que o médium tem que fazer é decodificar esse pensamento. Então, tu imagina um Emmanuel tentando se comunicar por um médium que não tem uma vida moral. Ele não vai entender o que o Emmanuel está pensando. Ele não tem como revertir de um vocabulário aquilo. Então, ele diz assim, é quase impossível impor nossa individualidade completa. Ou seja, colocar totalmente a personalidade do seu preferido filho. Gente, você pode estar pensando Tia e Chico, eu vou repetir. O Francisco Cândido Xavier é um exemplo de faculdade mediúnica para um futuro. para um futuro. A qualidade mediúnica daquele homem era algo assim espetacular. Na época de Kardec tiveram médios também, mas não assim, o Chico tinha todas as faculdades mediúnicas. Todas. Ouvia, falava, enxergava, materializava, a psicometria, ele era capaz de pegar um objeto que foi de alguém e ele pegava o objeto e ele sentia o magnetismo do objeto e dizia qual era o magnetismo daquela pessoa, se era uma pessoa doce, meiga, amável, amarga, violenta, agressiva, porque os nossos objetos também estão impregnados dos nossos magnetismos. Olha só! Então, ele é o médium do futuro, ou seja, é um exemplo de mediunidade. Por quê? Porque, apesar de toda sua faculdade mediúnica, ele tinha a melhor parte, que era um homem moralizado. Está tudo ok, gente? Está dando? Vamos mais um pouquinho, porque o tempo já está aí. Ainda mesmo em se tratando da materialização, em que o Espírito se materializa, ele disse assim, que é quase impossível impormos nossa individualidade completa. ainda mesmo em se tratando da materialização, em que o Espírito se materializa, quem nunca viu busca na internet Espíritos materializados. Aí você vai ver que tem um material bom lá, na época do Chico. O visitante do, abre aspas, outro mundo, depende das organizações que o acolhem. Então, mesmo ainda se tratando da materialização, o Espírito, para se materializar, ele depende das organizações que o acolhem. Por quê? Porque tem médicos que conseguem doar com certa abundância o ectoplasma. Tem outros que não conseguem. Então, às vezes, o Espírito não se materializa completamente. Às vezes, se materializa só o rosto, às vezes, meio corpo. Então, mesmo nessa condição, ele vai estar ali na condição de estar na mão do médico. Então, de repente, ele queria se materializar completo, mas ele tem um médico que não consegue doar. uma quantidade de ectoplasma suficiente. Entendentes? Então, ele precisa sempre, mesmo na materialização, dessa predisposição do médio. Aí, ele diz, se o médio relaxa a obrigação de manter o equilíbrio físio e psíquico, ou seja, corpo e mente, e se os companheiros que lhe integram o grupo de trabalho vivem estonteados, ou seja, vamos colocar aqui, estonteados, vamos colocar aí, deslumbrados, porque, às vezes, o que ele está falando aqui? Ele está falando do grupo médium. Se o médio relaxa as obrigações de manter o seu equilíbrio, tanto físico quanto psíquico, e se os companheiros que lhe integram o grupo de trabalho, lhe integram o grupo de trabalho, ele está falando de todo o grupo médio único. Vivem deslumbrados, eles estão deslumbrados, por quê? Às vezes, a pessoa vai para o trabalho médio único como médio de apoio porque ele está deslumbrado com o fenômeno, ele quer ver os espíritos falarem, ele arregala assim o olho só no cantinho para ver o médico se estribuchando, né? Então, ele gosta de ver os espíritos falarem, mas ele está deslumbrado com o fenômeno e a parte principal ele está perdendo. Então, ele diz, se nesse grupo de trabalho vivem estonteados, ou seja, deslumbrados, sem o entendimento preciso dos deveres que eles competem, qual dever que compete a todo o grupo? Torna-se impraticável o aproveitamento dos recursos que se nos oferecem para o bem. Olha, gente, torna-se impraticável. Por isso que o nosso professor Delisá, ele vai dizer que o grupo mediúnico, ele é um ser coletivo. Eu posso ter um excelente médio, mas se eu não tiver um grupo comprometido, o trabalho não vai se realizar como deveria ser realizado. então, é por isso que a gente bate muito nessa tecla da responsabilidade do grupo. Vive estonteado, sem o entendimento preciso dos deveres que eles competem, torna-se impraticável o aproveitamento dos recursos que se nos oferecem para o bem. E aí nós vamos parar exatamente aí, perguntei aqui do grupo que estão acompanhando de forma virtual, porque eu estou em casa. Se tem alguma dúvida, parece que não tem não, né? E bom, meus amigos, eu agradeço o entendimento de vocês, a compreensão, mas o trabalho do Cristo não pode parar, mas também a gente não pode ser imprudente, né? Então, eu não iria expor vocês. Mas foi bom, deu para aprender? Deu, né? Então tá, vamos fazer a nossa prece de gratidão, então? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário, é muito importante a gente poder ler o teu comentário, não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dá o seu like, né? E se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho, porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. vamos aos destaques da tia? A gente tem que diferenciar o que é mente e o que é pensamento. Pensamento é uma construção da mente. Pensamento é uma construção. A mente é uma conquista minha ao longo dos milênios. Duas, três horas. Pá, 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 pá. Você tem noção da quantidade de pensamentos que a tua mente processa naquele período que você diz ser de repouso? Você entende por que hoje essa grande tecnologia tem levado um número muito grande de pessoas à depressão, ao cansaço físico-mental? a gente vê hoje crianças num grau de estresse como nunca. Os amigos, a gente tem que estudar o capítulo do livro A Gênese titulado Os Fluidos. Aí a gente vai entender que toda vez que eu penso, toda vez que você pensa, toda vez que nós pensamos, nós manipulamos esse fluido, nós criamos. se o médium, se o ser humano, o médium ostensivo ou não, ele não se esforça para se tornar um ser humano melhor, para se moralizar, as ondas que eu seco são de vibrações muito densas. Por mais que o teu anjo da guarda, os espíritos amigos tentam enviar um pensamento, é aquilo que ele diz aqui, essas ondas múltiplas que eu seco impede a consumação de nossos propósitos. então ficou claro, gente, está dando para entender essa responsabilidade do nosso pensamento. O que ele está dizendo nessa parábola, nesse poema espetacular, viva um dia de cada vez, não se preocupe com o que vestir, com o que comer, porque na verdade ele estava dizendo, não se preocupe tanto com as coisas materiais, te espiritualiza, os demais é uma consequência, te torna um ser humano bom, faça o bem, siga Deus, os demais serão dados por acréscimo. Agora, sempre que a gente se predispõe a servir ao trabalho de Jesus Cristo, que a gente se predispõe a se tornar um ser humano melhor, ele dá o necessário, ele não dá o excesso. Tu passou o dia todinho aprontando, o dia todinho no forró bodão, o dia todinho fazendo tudo errado, você acha que uma pressa vai mudar todas essas ondas que te circulam? Ajuda! Mas vai ficar melhor ainda se você se tornar um humano melhor. Então é por isso, meus irmãos, que a gente vai ver em todo o livro dos médios a necessidade do médio e aí agora como um todo, todos nós, nos moralizamos. O dia que nós entendermos isso, que a gente escuta em todas as lições, todas as lições, a fala é a mesma. Te moraliza, te moraliza, te moraliza, te moraliza. O dia que nós entendermos isso verdadeiramente, a nossa vida vai mudar bastante porque os nossos valores vão ser modificados. assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Divino Amigo Jesus, quantas lições essa noite mais um chamado espiritual, mais uma lição nos mostrando a nossa responsabilidade de pensamento. Muito obrigada. Nós agradecemos a presença dos bons Espíritos que nos auxiliaram e nos auxiliaram. Te rogamos sempre que nos dê força e coragem para darmos continuidade ao nosso trabalho de renovação. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém.